É, vou fazer vídeo original do Super Lifefarm né, ele é franqueado né, pelo Elos, Eliott Sammig, pelo Kudson, tá, foi minha vez só foi DC Comics por usar a intenção de ter essa edição de novembro de 1968 DC e tal, dele é Kael né, Kudson, ele é do universo conhecido como Terraparm e tal, porque os Kudson e a DC são um personagem que diz a história enquanto então ele, ele é filho do Gerwin, Gerwin, ele é nomeado Kunt, que é nomeado seu filho do bebê Klaque, bosta seu nome de solteiro, mas já era sabendo que ele ia ser nomeado, sabendo que ele ia ser nomeado como Superman, um personagem que tinha suco aninho, os homens financeiros, o que Kunt se não sabe que o bebê é com nada abandonado, a hemofilia, esse na verdade é um jovem Kael, que foi terminado da terra do seu bairro Joel, o momento antes do malém da Kipton, foi destruído quando seus jovens vermelhos tomam a mão sobre a nova, seus pais não conseguiam escapar dessa forma, o que deu o membro não conseguiu que o Terraparm invadir a sua sala e os meus exibitivos, embora não saiba o que acontecer com ele, sobre o que vai ver, os 15 anos com o cara, o outro nome, tanto com o Lodigato, ele participou de uma festa dela, vejando as vezes a passagem do documento da Rainer, sobre sua cabeça, sobre a cabeça, sobre sua cabeça de sua superdez, ao mesmo tempo posso meditar um enquanto o caminho da para mim dois e também se encontro eu uso os dois de espanho Marmoto durante as lentes da terra, os universos vão ser com o suminidade da luz do outro monitor então eu vou testar eu não lembro se eu fiz vídeo de monitor, eu acho que eu fiz né, ah fiz, fiz ano passado não está tão antigo não tá, se tivesse um pouco mais antigo não faria mas, e agora aprendido o que eu tenho aqui eu não sei se eu tenho aqui, então eu vou entrar no canal, eu vou entrar em um escape aqui, escape com Alex André, Alex André do Itor, então ele vai fugir da terra 3, então ele vai celer ao Alex Luthor, Alex André Luthor Jr da terra 3 e Carlos expôs uma dispensão do país, Alex em missão sobre o parma, exalice dos outros, o Zanug Stiles vai repetir a sua vida na terra Parmy, que foi frustrado com a Raik, ele tenta ter encontrado com a El, com a missão ser afocada na saúde e a integridade de Luiz Alexander, possa acreditar que é a razão para a saúde e a integridade de Luiz, a saúde e a prevenção do país, e ele convence o Supervai Barmy a ajudá-la a retornar à realidade, o Supervai Barmy usa os aspectos negativos da pós-queis-terra, o Supervai Barmy hesita até a ouvir Caio dizer, quando sei que esse mundo deixa esquecer, ele nunca se assume, e que por fim, a gente vai ter um ataque, ele vai impactando a barreira da realidade, então ele vai fazer um headcon, vai ser o Dizontord, então vai ser a ultimada de Luiz, o Dizontord, e sua inspecção, vai ser múltiplos ou de Superman, incluindo o Homem de Aço, o Joe Burney, o Superman Proctor, 2003-2004, McRae, o Superman Infazil, o Batman Infazil, o Batman Infazil, o Batman está sendo reiniciado, o personagem de Gourmina com a autoelástica, a múltipla origem do Tornatório após o MMA, o Tornatório vai ter mais de uma origem, quatro encarnações do Gavião Nego, as diferenças encarnações do Supervaios desde o MMA aqui está, então vai ter que ir embora, vai ver o Supervaios mais pra mim, esses modéis estão voltando, eu vou continuar com o Pé pra rear junto, eles colocam, eles vão ver o evento que eu vou na Inquisi de Fiat, vão conseguir o Dizontord, esse aqui está, vai se formar o novo, serve isso aqui dos Supervaios, aí tem o Piat do Pisciclo, né, deixa eu falar, deixa eu Eu já fiz o disco de novo. Vou passar só aqui. Tenho que fazer lá ano passado. Aí, né? A gente... Ele vai fazer parte da WSNESSE Ele vai aparecer na edição 2007 Ele vai aparecer É isso Ele vai ter 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 Visão abimada Visão de calor Visão de telescópia Visão de raio-x Respiração congenante Respiração do vento E vulnerabilidade de voo Ele é um personagem Que não apareceu Nenhuma Tanto que seja um vilão O personagem é bem legal Mas ele não apareceu em nada Que foi lançado A DC Multiverse A A A Ela lançou Esse ano Ela vai lançar Ela vai lançar Esse ano Ela vai lançar Esse ano Ela vai lançar Que é uma figura Da Do Do Permane Desasse Caralho Pela Notícia mas é como eu já comentei não apareceu nada nenhuma animação eu acho que não deve ver se é uma animação tá aí ser interessante aparecer alguma animação e filme é que seria legal mas